E estes dos céus, pousaste teus pés, Nesta colina, pergaste um campanário, Anunciando tua presença, Um portal de paz, abriste para a terra, Ó amada Mãe do Mundo, Deus sempre o Mariano, Dama hoje a ti, pelo planeta, Sagrada Senhora, Nossa Senhora, Sagrada Senhora, Mãe da Figueira, Sagrada Senhora, Nossa Senhora, Sagrada Senhora, Mãe da Figueira, A Schott Figueira, Amém. 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 Amém.